Olá, Cassino me tem cua pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h32 da manhã do dia 17 de 6 de 2024. Como vocês podem ver, ainda estou um pouco bagunçado aqui. Acho que dá para fazer a live hoje, mas a gente vai vendo até o momento final lá. Mas a princípio acho que dá para fazer a live, estou só com sinusite e tal. O ouvido parece que eu estou no avião, sabe, de pressão. Mas basicamente nada de agressivo. A madrugada foi tensa, mas agora estou tranquilo. Vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição, como sempre. O link para a lojinha também. Lembrando o portfólio e todas as operações feitas, abertas no canal, na aba comunidade do YouTube e no Instagram, nos posts lá. Inclusive tivemos operações na sexta-feira. Eu começo com o disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira positivo do portfólio, volume fraco. Acontecimento, a gente tem justamente a liquidação de um delta, 4,3% da posição em OceanPact, para dobrar a posição incógnita, que tinha uma parcela pequena do portfólio, com preço muito descontado, eu vi como uma boa remodelagem leve do portfólio. O Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, preso por 4 anos pela Lava Jato agora, com influência na escolha de indicados em cargos relevantes da Petrobras. Isso de acordo com nota do Lara Jardim, que não é a coisa mais confiante, mas confirmada pelo Poder 360, que faz um trabalho jornalístico menos focado em furo, mas focado em, efetivamente, realidade, o que para mim é bem confiável ali. A Lula, dizendo que está disposto a renovar o contrato com a Enel, sim, a empresa envolvida nas longas e sucessivas faltas de energia em São Paulo, a Enel falando em aumento de investimento, algo para a gente observar aí. A Haddad, recebendo apoio da Febraban, a Federação Brasileira de Bancos, aqui diz que ele está determinado a buscar equilíbrio fiscal através do presidente da instituição. Isso daí é uma força bem positiva ali para o Haddad, quem diria? O ministro da Fazenda do governo, que a galera fala que, um pedaço pelo menos da população, fala que é comunista e tal, não sei o que, com apoio da Febraban. DASA, com a possibilidade de spin-off, de tirar, como operação separada, de botar a ação na Bolsa, da IMPA, a IMPA é a JV, entre DASA e a Mil Hospitais ali, que foi criada na sexta-feira, que cria aí o segundo maior grupo hospitalar do Brasil, com 25 hospitais. O IBC-BR, o que chamam de prévia do PIB, vindo estável mês contra mês em abril, 0x0, está abaixo do esperado, e os últimos 12 meses ali somando 1,81%, economia basicamente resiliente, mas não pujante, não forte demais, sem gerar pressão inflacionária alinhado com o que eu venho falando aqui há bastante tempo. Isso apoiado por vários outros dados, não só específicamente isso aqui. A Zemp, com sexta-feira, durante a gravação do Compom da Térsia, a saída do CEO, o Ariel, ainda sem divulgação do substituto, basicamente aqui um movimento muito provavelmente pela recente tomada de controle de um badala que deve querer alguém ali mais vinculado ao que eles têm como visão ali de projeto, nada além do natural. A gente já ia falando sobre isso, não é novidade como o badala vem tomando cada vez mais um papel ali como influência, como exercendo influência dentro da operação, é mais do que natural. Está dando continuidade ao dito sobre a inflação da Argentina no abertura de mercado dia 14, da sexta-feira de manhã. O FMI agora dizendo que a Argentina está no caminho certo e aprovando um repasse de 800 milhões de dólares que vem ali para reforçar o andamento mais positivo de restrição de gastos e por aí vai da Argentina. Inclusive, a passagem daquela omnibus, daquele projeto de lei com várias questões para tentar controlar a economia argentina, o que é positivo para o país. Ativo, não à toa, a gente tem os resultados ali. Ativos que eu estou pensando mais de perto, tudo, dinâmica muito positiva, pânico generalizado, volume baixo, operações descontadas. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos, é muito possivelmente, na live hoje às 8. Se não, se por algum acaso não der para fazer, eu aviso no Instagram, tá galera? Valeu, galera, beijão!